Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo, gente, um suco de morango, viu gente? Eu vou estar utilizando duas xícaras de leite, oito morangos, já limpo, viu? E meia caixinha de leite condensado. Se vocês quiserem, pode acrescentar o leite condensado, se quiser mais docinho, viu? Eu vou colocar assim, se vocês quiserem cortar, tá bom? Meia caixinha, ó. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, viu gente? O link vai estar lá na descrição. No Instagram, tá bom? Instagram é Cleo Nunes. Eu vou bater por três minutos e já volto. Ó, voltamos. Batemos por três minutos. Olha como fica. Olha como fica cremoso, ó. Agora vamos provar, né gente? Só o ouro, gente. Tá uma delícia, viu? Façam, viu? E desde já eu agradeço a todos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de inscrever no canal. Dê um joinha. Ativa o sininho para receber as notificações. E um grande beijo da Cleo. 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 E um grande beijo da Cleo da Cleo.